No pátio da Seminovos Localiza você encontra veículos 2011 e 2012, todos em ótimo estado de conservação com baixíssima quilometragem e o Márcio separou ofertas imperdíveis, por exemplo, o Logan. Esse é um Logan Expression 2012 completo a partir de R$ 25.990. E você pode financiar com ou sem entrada com taxas a partir de R$ 0,99. Impecável o Uno. Uno 2012 a partir de R$ 21.690. Quer o carro econômico? Celta. Celta LT 2012 a partir de R$ 23.900, lembrando que é completo. E para fechar muito bem, um outro Uno, aliás, é o Festival do Uno na Seminovos Localiza. Exatamente, esse é o Uno Vivace 2012, oferta da Seminovos Localiza a partir de R$ 24.990. São duas lojas em Campinas, loja 2 na Teodoreto de Almeida Camargo, telefone... 2127-4900. Loja 1 aqui na Barão de Itapura, telefone... 2101-3900. E muito mais no site seminovoslocaliza.com.br. Vem pra cá.